Olá, pessoal! Bem-vindos! Sejam bem-vindos! Como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Nós vamos estar juntos mais uma vez e agora nós vamos dar uma olhada no que nós vamos ter hoje na nossa aula. Vamos lá! Então, hoje a nossa aula é de revisão e avaliação. Fiquem bem atentos a tudo. É uma oportunidade de vocês revisarem aí aquelas partes que vocês não conseguiram, né? Fixar muito bem e também de memorizar e estudar mais ainda aquilo que vocês já estão mais seguros, né? Anotem todos os pontos relevantes e prestem bastante atenção, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Nós vamos revisar um verbo modal, né? Nós aprendemos juntos esse verbo modal. E é o verbo modal can. O verbo modal can. Olha aqui. Aqui vocês podem ver, né? Antes da gente falar dele, a gente vai só relembrar um pouquinho aí o que são os verbos modais. São aqueles verbos que eles vão auxiliar o verbo principal da frase, né? Eles vão alterar, vão mudar o sentido do verbo principal. Ele, por exemplo, eles podem expressar a ideia de permissão, de habilidade, de capacidade, de possibilidade, né? E eles não vêm acompanhados com o to, como os outros verbos. E também eles não sofrem alteração de acordo com o sujeito. Eles são usados da mesma maneira para todas as pessoas, sejam elas no plural ou no singular. Eles também não recebem aquele acréscimo que a gente viu do ed, do ied, né? Para serem conjugados no passado. Então, eles são usados dessa maneira. Apenas, né? Antecedendo aí o verbo principal. E a gente estudou aqui o verbo can, o modal verb can, que passa a ideia também aí de permissão, de possibilidade e de habilidade, que foi o que a gente mais focou sobre ele, né? Lembrando que ele vem antecedendo, né? Ele vem antes de um verbo principal, né? Você fala assim, por exemplo, eu posso jogar. Esse jogar aí é o verbo principal da frase. Então, você fala, I can play. Se você quer dizer que ele pode jogar, você também vai usar assim, professora, do mesmo jeito que ele está aqui. Do mesmo jeito, ele não vai sofrer alterações, né? De acordo com os sujeitos. Então, se você fala, I can play. Eu sei jogar. Eu posso jogar. Se você quiser falar que ele sabe, então você vai falar, he can play. Ok? Então, esse é o verbo modal can, que tem várias possibilidades aí de sentido, né? Que ele agrega aí no verbo principal da frase. Mas o que a gente mais viu foram aí as habilidades. E também demos uma pinceladinha aí nas possibilidades. Agora, nós vamos ver um vídeo, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa primeira vez, vocês vão assistir e rever, na verdade, nesse vídeo. Prestem atenção aí nas ações, naquilo que está aparecendo. Daqui a pouco a gente volta. Let's go! Então, nós vimos aí o vídeo com algumas ações que nós já tínhamos estudado nas nossas aulas, né? E a gente vai ver de novo, agora com calma, cada uma delas, revisar. Sejam atentos aí, anotem o significado, para vocês memorizarem bem, ok? Vamos ver juntos, então. Let's go! Então, aí nós temos play chess. Play chess. Eu quero que vocês olhem aí essa imagem, olha só. Qual seria o sujeito da frase, né? Nós temos aí três pessoas. Então, eu poderia formar uma frase usando o pronome they, eles, né? Porque é no plural. Então, se eu quisesse formar uma frase, a gente vai ver daqui a pouco, mais assim detalhado. Mas seria they can play chess. They can play chess. Eles sabem, né? Jogar xadrez. Então, play chess. Let's go! Então, aí, olha só. Play da piano. Play da piano. Tudo isso que nós estamos vendo são habilidades, né? Que as pessoas possuem. Por exemplo, jogar xadrez e agora tocar um instrumento. Qual seria o sujeito dessa frase? Como é uma menina, a gente usaria o pronome she, ou o nome dela mesmo, né? Apareceria na frase. Ok? Vamos em frente. Olha só. Climbe mountains. Climbe mountains. Escalar montanhas. Aí, também, nós temos mais de uma pessoa. Então, nós poderíamos formar a frase, né? Eles podem. They can climb mountains. Todas essas ações, essas habilidades, a gente já estudou. Mas, eu peço que vocês anotem, né? E sejam atentos, que elas são muito importantes. Vocês vão precisar delas, ok? Então, vamos em frente. Andar de bicicleta, como a gente costuma falar, né? Andar de bicicleta, ride a bike. Se a gente fosse formar uma frase, a gente usaria qual o pronome? She. She can ride a bike. She can ride a bike. Ela sabe andar de bicicleta, ela pode, né? É uma habilidade que ela tem. Ok? Vamos em frente, então. Olha só. Pintar também é uma habilidade, né? É um talento. Então, she can paint. She can paint. Ela pode, ela sabe pintar. Ok? Vamos em frente. Aí, nós temos draw. Essa última letrinha não precisa ser falada, tá? Então, a gente fala draw. O que significa teacher? Draw. Desenhar. E aí, a gente vê, olha só. A gente pode formar uma frase. She can draw. She can draw. Ela sabe desenhar. Ok? Então, olha só. Nós temos ainda mais uma habilidade. Write poems. Write poems. Escrever poem. Mas, olha só. He can write poems. He can write poems. Ele pode. Ele consegue, né? Ele sabe escrever poemas. Ok? Vamos lá. E aí? Dance. Dance. We have a family. Temos uma família aí. They can dance. They can dance. Eles podem dançar. Ok? Então, revimos aí, né? Nós revisamos algumas habilidades, né? Que a gente já tinha visto. Mas, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Porque nós vamos revisar a forma negativa desse verbo modal. A forma negativa do verbo can. Vamos dar uma olhadinha juntos e relembrar, né? Como é que eu formo frases utilizando o verbo modal can na forma negativa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. A gente tem aqui can, negative form. Can, negative form. E aí, olha só. Temos alguém, uma mãe ensinando o filho, né? A andar de bicicleta. E aí, a gente tem, he can't ride a bike. He can't ride a bike. Como ele ainda está aprendendo, né? Ele ainda não tem essa habilidade. Ele ainda está desenvolvendo. Eu não posso dizer que he can ride a bike. Porque ele não vai conseguir andar sozinho. De acordo aí, interpretando a imagem que nós estamos vendo. Então, eu vou falar na negativa. Olha só. He can't ride a bike. He can't ride a bike. Vocês podem dizer aí na sala. He can't ride a bike. Agora, observem essa palavrinha aqui. É o can't. Can't. O que é can't, teacher? É a contração de can, not. Can, not. Todas as vezes que eu quiser construir uma frase na forma negativa, né? Usando o verbo modal can, quando eu quiser passar uma ideia de que não pode, né? Não sabe, não consegue. Eu posso usar essa contraçãozinha assim. Ela é a contração de can, not. He can't ride a bike. Nós seguimos essa estrutura aqui. O sujeito, o can, mais o not, ou a sua contração, como a gente viu. O verbo principal, sem o to. He can't ride a bike. Ok? Então, vamos em frente? A forma negativa do verbo modal can é can't. Só para a gente revisar aquilo que a gente já falou, olha. A forma negativa do verbo modal can é can't. Ok? Vamos ver juntos, então, alguns exemplos em frases, revisando aí essa forma negativa. Let's go! Então, olha só. Aqui a gente tem uma personagem, né? A potira. Analisando aqui a imagem, olha só como está a expressão dela, né? Está um pouco assustada, com medo, está com a boia. Então, olha só. Swim at all. Essa expressão aqui, at all, a gente pode traduzir assim, de jeito nenhum. Então, o que eu quero dizer aqui nessa frase? De acordo aí com esse at all, de jeito nenhum, com a expressão que a potira está fazendo, eu quero dizer que ela sabe ou que ela não sabe nadar. Ela tem ou ela não tem essa habilidade? Bom, de acordo com todas essas informações, a potira não tem essa habilidade de nadar. Não sabe, né? Então, nós vamos formar uma frase na forma negativa. Lembrando que o que eu vou usar para formar essa frase na forma negativa? Eu vou usar o can't. Vou colocar aqui, ó, só para a gente lembrar dele, o can't, né? E ele é a contração do can not, ok? Então, olha só. A frase afirmativa. Potira swim at all. A frase aqui sem acrescentar nada no negativo. Então, como é que vai ficar? Já coloquei aqui em cima, vamos colocar aqui embaixo também, ó. A potira não pode, não consegue nadar de jeito nenhum. Ela não tem essa habilidade, ok? Potira can't swim at all. Ok? Vamos, então, para a próxima frase? Olha só. Aqui a gente tem a Vitória. Olha a expressão aí da Vitória. Olha o que está acontecendo aqui nessa panela, gente. Será que vai sair uma coisa boa daqui, ó? Vocês acham... Do you think Victoria can cook? Vocês acham que aí, de acordo com a imagem, com a expressão que a Vitória está fazendo, vocês acham que ela sabe cozinhar? Então, mais uma vez, olha, eu vou dizer que ela não sabe cozinhar, mas ela não sabe cozinhar de jeito nenhum. Então, vamos formar aqui essa frase, tá? Na forma negativa, ok? Vamos lá, então. O que eu vou usar? Só para a gente ver aqui. Victoria, o sujeito, eu poderia substituir por ela, né? She. E aí, você pode perguntar, professora, uma vez me falaram que todas as vezes que for she, terceira pessoa, o verbo precisa receber um s, o yes e tudo mais. E é verdade quando a gente está falando do simple present, mas quando eu falo dos verbos modais, eles são a mesma coisa para todas as pessoas, né? Então, mesmo que Vitória esteja falando da terceira pessoa, o verbo, se for na afirmativa, vem can, e se for na negativa, can't. Não tem acréscimo de nada. Mesmo na terceira pessoa, teacher, mesmo na terceira pessoa, o verbo modal, ele é usado da mesma maneira para todos os sujeitos. Então, como é que eu vou dizer que a Vitória não pode cozinhar de jeito nenhum? Vitória não pode cozinhar mesmo, não pode cozinhar de jeito nenhum, ok? Vamos em frente, então. Então, semi, roller, skate, at all. Semi, roller, skate, at all. Então, eu quero dizer, olha só, ele caiu, olha a expressão dele aí, né? Estava andando aí de patins, caiu, então ele não tem essa habilidade. Nós estamos falando sobre habilidades que as pessoas têm, né? Usando o verbo can, e nessa imagem aí a gente conseguiu ver que ele não tem essa habilidade. Então, mais uma vez eu vou dizer o quê? Ele não sabe, ele não pode, não tem essa habilidade de jeito nenhum. Esse at all é tipo isso, de jeito nenhum, não sabe mesmo andar. Ele sempre vem assim no final da frase, tá? Então, semi, can't. Semi, can't, roller, skate, at all. Ok? Semi, can't, roller, skate, at all. Ok, gente? Então, nós vimos aí alguns exemplos, né? De frases negativas aí com os nossos personagens, né? Vimos aí com algumas habilidades que eles não tinham, nadar, cozinha, swim, cook. E aí, por último, roller, skate. Então, a gente vai continuar vendo aqui na forma negativa, revisando, ok? Prestem bastante atenção, vai aparecer aqui pra gente ver. Vamos lá. Negative form, can't, a forma negativa, né? Do verbo can't, mais uma vez. Então, aqui, olha só. Nós temos essas frases aqui e sempre nós vamos apresentar primeiro na forma afirmativa e depois na forma negativa, ok? Vamos lá. Então, olha só. Aqui a gente tem... Vamos aqui, vai aparecer mais uma vez as frases pra vocês verem. Deem uma olhadinha aí. Então, vamos aqui trabalhar nelas. Olha só. Can, negative form, que é a forma negativa que a gente tá estudando hoje, né? Tá revisando. Aqui, ó. I can dance. I can dance. Essa frase está na forma afirmativa. Você tá dizendo, eu sei dançar. Eu posso dançar. Olha só a estrutura. O sujeito, I can, o verbo can e o dance, que é o verbo principal. I can dance. Mais embaixo aqui, ó, eu estou negando, eu estou dizendo que eu não posso, que eu não sei, né? Dançar. Então, olha só. I can't dance. I can't dance. Eu não posso dançar. O que que tem de diferente nessas frases aí, ó? Na frase de cima, você coloca o can, sem nada, porque você tá afirmando, eu posso dançar. Embaixo, você acrescenta aí o apóstolo, foi o T, né? Pra ficar essa contração. I can't dance. I can't dance. Eu não posso dançar. Ok? E em cima, a frase afirmativa. E aí embaixo, a frase negativa. Ok? Aqui embaixo, ó, vamos lá. They can roller skate. They can roller skate, né? Eles podem, eles sabem andar de patins. A gente viu ali que o semi não sabia. Então, pra gente formar a frase negativa, né? A gente usa o can't. Se em cima eu estou dizendo que eles sabem, embaixo eu quero dizer que eles não sabem, que eles não conseguem, que eles não podem, que eles não têm essa habilidade, eu vou acrescentar aqui o can't. Olha só. They can't roller skate. They can't roller skate. Eles não sabem, né? Andar de patins. E aqui embaixo, a gente tem mais exemplos. Um exemplo, olha só. She can't paint. She can't paint. Ela sabe, ela pode pintar, né? Tá aqui o verbo que a gente viu naqueles vídeos, a gente viu na aula, até no vídeo de hoje também. E embaixo, a forma negativa. She can't paint. She can't paint. Ela não consegue, ela não sabe dançar. Então, só pra gente revisar. I can't dance, a forma afirmativa. I can't dance, a forma negativa. Olha só o can't, antes do verbo principal, pra dar o sentido aí de negação, né? Aqui a segunda frase. They can't roller skate. Embaixo. They can't roller skate. Eles não podem, não conseguem, né? E aqui. She can't paint. She can't paint, ela consegue, ela sabe pintar. E aqui embaixo, she can't paint. She can't paint, ela não pode pintar, ok? Então, nós tivemos aqui três exemplos, né, de frases afirmativas e negativas, que é o nosso foco aqui. No geral, o foco é aí no can't, que ele vem depois do sujeito e antes do verbo principal. Vamos em frente, então, juntos aqui, ainda falando sobre o verbo can. Mas nós vimos agora a forma negativa e agora a gente vai dar uma olhadinha aí na forma interrogativa, ok? Então, olha só, interrogative form, a forma interrogativa. Pra fazer uma pergunta, utilizando o verbo modal can, tá aqui o can, a gente vai falar muito sobre ele hoje. Precisamos dos seguintes elementos, vocês lembram, né? Na frase afirmativa, a gente tem uma estrutura a seguir e na frase interrogativa também, assim como a negativa. Qual é essa estrutura? Olha só. Can, ele vem lá no comecinho da frase. Diferente, né, porque na afirmativa ele vem no meio, antes do verbo principal. Na negativa também ele vem antes do verbo principal, mas lá com o not, né, com a contração. E na interrogativa ele vai lá pra frente, ó. Can plus subject plus verb. Plus a gente colocou aqui, caso haja, né, caso exista um complemento. Mas se não tiver, não tem problema. Então, olha só. Can Rachel play chess? Can Rachel play chess? Né? Então, olha só. Essa frase está na interrogativa. Olha só. Can, subject e o verb. Ok? Essa aqui é a estrutura da frase interrogativa. Vamos em frente, então? Olha só. Mais um exemplo de frase interrogativa aí, ó. Seguindo essa estrutura. Verbo modal can, subject e o verb. Plus aqui, se houver complemento, né? Então, olha só. Verbo modal, subject, o verbo, ó. Climb, verbo principal. Mountains, o complemento. Can Lucas climb mountains? O Lucas pode, o Lucas tem essa habilidade de escalar montanhas? Olha o can, foi lá pra frente, né? No geral, em língua inglesa, sempre quando é pergunta, alguma palavrinha vai pra frente. Ou é o verbo auxiliar, é o verbo principal da frase. E nesse caso, os verbos modais, eles sempre vão pra frente antes do sujeito. Ok? Vamos em frente. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? De perguntas, olha só. Can you write poems? Can you write poems? Você pode, você sabe escrever poemas, mas olha só aqui. O can, aqui na frente da frase, né? O subject, you... Aí, olha só. Write poems. Qual é o verbo principal aqui? É o write. Can you write poems, ok? Você pode, você sabe escrever poemas? Então, nós vimos aí a estrutura tanto negativa como... E agora, a interrogativa das frases quando nós usamos o verbo modal can. E quando se trata das respostas, como é que a gente faz? Vamos dar uma olhadinha. Nós temos dois tipos de respostas aí, como a gente tá vendo. Short answers. Short answers, que são respostas curtas. Olha só. Yes, she can. Que vem com o yes na frente, aqui o sujeito. You can. Ou no, he can't. Podia ser yes, I can. No, I can't. Ok? E nós também temos as long answers, respostas longas. Olha só a pergunta aqui. Can you play the piano? E aí? Yes, I can play the piano. Quando a gente repete a informação, né? Da pergunta. Poderia parar aqui? Poderia. E aí, seria uma short answer, ok? Yes, I can. Mas como é uma long answer, yes, I can play the piano. E aí, se fosse não, no, I can't play the piano. Podia parar no no, I can't, mas aí seria uma short answer, como a gente vê aí em cima. Como é uma long answer, eu vou repetir a informação da pergunta. Can you play the piano? No, I can play the piano. Ok? Vamos em frente, então. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? De respostas curtas, olha só. Can short answers. Can you play chess? Can you play chess? Você pode jogar xadrez? E aí, a resposta curta. Yes, I can. Yes, I can. Vamos ver mais outro exemplo aqui. Olha só. Can they play cards? Can they play cards? Eles sabem jogar baralho, cartas? No, they can't. Olha só, se fosse uma resposta longa, ia ser no, they can't play cards. Mas, como é uma short answer, olha aí o que eu falei, terminei no verbo, no verbo modal. No, they can't. Can they play cards? No, they can't. Ok? Agora nós vamos para a segunda parte da nossa revisão de hoje, ok? See you! A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.